O que é que está vendo? Ele se virou contra nós? Nossa única esperança é o Tommy com o Dragão Sorte. Mais uma vez, Tommy, eu posso fortalecer temporariamente seus poderes. Mas não sei por quanto tempo. Não posso me arriscar a lhe dar muito mais. Vem presa, Tommy. Preciso de você. Claro, já estou indo. E que o poder proteja a todos. Tommy, que bom que você veio. Eu também acho. O que está havendo? O cara de peixe congelou meu Zord e fez o Tiranossauro se rebelar contra nós. Invoca o Dragão Zord para nos proteger. Vai para você. E grava o Dragão também. Vamos ver. Quando você. A..? Ingrid! Acho que também vou tomar conta do dragão só. Sim, sim, meu brilhante mestre. Só quero ver. Power Rangers! Ei, vocês dois! É feio brigar um com o outro. Essa não. Pegaram o Dragão Zord também. O que vamos fazer? Não é possível. Olha só. Que maravilha. Seus próprios Zordes acabarão com vocês. Gente, eu não acredito que estejam contra nós. Ainda bem que previu...